Música Um exorcismo e uma perseguição. No Evangelho de hoje, nós consideramos a chegada de Nosso Senhor Jesus Cristo a cidade de Gerasa. Nessa cidade, Nosso Senhor Jesus Cristo desembarcando ali, se encontra com um endemoniado, com um possesso. E, como diz o Evangelho, ele estava possuído por um espírito impuro. E Nosso Senhor Jesus Cristo, movido pela sua divina bondade, expulsa esse espírito impuro desse homem. E não só faz o bem a esse homem, mas faz um bem a toda aquela cidade, porque nós sabemos que, por determinação de Deus, o povo judeu não podia comer carne de porco, por uma série de razões que seria muito extenso tratar aqui, num comentário, a liturgia. E, entretanto, na cidade de Gerasa, os judeus estavam completamente relaxados. Os costumes religiosos deles estavam completamente decadentes. E, Nosso Senhor Jesus Cristo, além de expulsar o demônio daquele pobre coitado, manda esse demônio para os porcos e os porcos todos se lançam, por ação do demônio e, por permissão de Deus, se lançam no mar. Portanto, Nosso Senhor Jesus Cristo exorciza aquele espírito impuro, não só do homem que estava ali endemoniado, mas aquele espírito impuro que graçava sobre toda aquela sociedade, sobre toda aquela cidade e faz um bem a eles todos. E, qual é o movimento, qual é a atitude deles diante de Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem? O que eles fazem? Expulsam Nosso Senhor Jesus Cristo da cidade deles, mandam que Ele vá embora. A impureza é incompatível com Nosso Senhor Jesus Cristo. A impureza não consegue conviver com Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a virgindade personificada, que é a castidade encarnada. Aqueles que são impuros, aqueles que estão tomados pelo espírito de impureza, têm ódio de Nosso Senhor Jesus Cristo, têm ódio de Deus Nosso Senhor, têm ódio da virtude, da virgindade, da castidade. E, diante da ação exorcística, daquela presença castíssima, virginalíssima de Nosso Senhor Jesus Cristo, diante dos efeitos daquela virginalidade sobre todos eles, eles odeiam. Eles pedem que Nosso Senhor Jesus Cristo vá embora. Eles expulsam Nosso Senhor Jesus Cristo junto deles. Aquele que era a fonte para a solução de todos aqueles problemas. Todos os problemas daquela cidade, de cada uma daquelas almas, aquele que era a força contra toda a impureza, contra todo e qualquer espírito demoníaco, espírito infernal, espírito impuro, essa fonte, esse remédio, essa solução é expulsa por eles. Porque quem vive tomado por um espírito impuro, quem vive acostumado com o espírito impuro, esse não aguenta a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, se não se deixa tocar pela graça, esse invariavelmente, inevitavelmente, vai expulsar para longe de si a Nosso Senhor Jesus Cristo. Vai pedir que Ele se afaste. E, com isso, vai fechar para si mesmo as portas que lhe trariam a salvação, a redenção e a solução de tudo aquilo. Nos dias de hoje, se nós considerarmos o mundo, se nós olharmos um pouco em volta e considerarmos o mundo, será que o espírito que reina no mundo de hoje é um espírito puro? Será que o espírito que reina no mundo de hoje, em qualquer das cidades, dos estados, dos países, é um espírito de castidade? Será que no mundo de hoje, o que reina, o que impera, não são também, como em Gerasa, os espíritos impuros? E, se, de fato, olhando em volta, nós nos damos conta de que os espíritos impuros são os príncipes que reinam nesse mundo, o que dizer da presença de Nosso Senhor Jesus Cristo? Nosso Senhor Jesus Cristo, se aparecesse hoje, expulsando os espíritos impuros de qualquer das cidades do mundo em que nós vivemos, ele seria bem recebido? Como ele seria tratado? Como ele seria acolhido? Ou ele seria, novamente, mais uma vez, repelido? Seria expulso? Seria rejeitado? Aqueles que são de Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, são aqueles que transmitem para o mundo a luz da virginalidade, a luz da castidade. E é por isso que eles são tão odiados, é por isso que eles são repelidos, expulsos, rejeitados. Nosso Senhor Jesus Cristo não deixou de fazer o bem àquelas pessoas, expulsou os porcos daquela região e, por isso mesmo, foi odiado. E, uma vez que eles pediam, retirou-se da cidade deles. Mas, que desgraça para uma cidade. Será aquela cidade que passou para a história como a cidade que expulsou o Nosso Senhor Jesus Cristo, rejeitou o Nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que espera para uma sociedade dessas? E o nosso mundo? O que é que nos espera? Nesse ano de 2021, tantas cidades das quais se pode dizer que quem reina sobre elas é o Espírito impuro. Tantas cidades que, por isso mesmo, rejeitam, afastam, expulsam o Nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que nos espera nesse ano de 2021? O que é que espera esse século XXI que rejeita tanto a Nosso Senhor Jesus Cristo, que expulsa, que persegue a castidade e a virginalidade. Vamos pedir à Nossa Senhora, a Virgem das Virgens, a Virgem Puríssima, que nos conceda a cada um de nós essa graça, esse amor, a castidade, a virgindade e que abra o nosso coração para sempre receber e reter junto a cada um de nós a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Tivê-vos o Tivê-vos, Se inscreva no canal. Tivê-vos o Tivê-vos o Tivê-vos, Tivê-vos o Tivê-vos o Tivê-vos Tivê.